Pra que esconder esse falso amor? Que confiei, me entreguei Meu coração logo de março Noitivo do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como você aqui Nessa faça de amor E pra quem sabe você, vem se entender Que a mais falsa não é você Vou ligar, vou me mostrar E pra quem sabe você, vem se entender Que a mais falsa não é você Vou ligar, vou me mostrar E pra quem sabe você, vem se entender Amigo, seu bem A cruzou, a galã, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo de março Noitivo do meu lado, fico ali E mais me orto E só eu gostaria Nessa faça de amor E pra quem sabe você, vem se entender Que a mais falsa não é você Vou ligar, vou me mostrar E pra quem sabe você, vem se entender Que a mais falsa não é você Vou ligar, vou me mostrar Mais um texto, amigo E pra quem sabe você, vem se entender Que a mais falsa não é você Vou ligar, vou me mostrar E pra quem sabe você, vem se entender Que a mais falsa não é você Vou ligar, vou me mostrar Que a mais falsa não é você E pra quem sabe você, vem se entender E pra quem sabe você, vem se entender E aí